Os que estão aqui para participarem no Congresso Internacional de Arte e Religião na Lusitânia, uma organização do Instituto de História de Arte da Faculdade de Ciências Cheias e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, daí a presença na mesa da professora Raquel Henrique da Silva, a diretora do Instituto, no âmbito da sua linha de trabalho que é dirigida pela professora Cátia Mourão, do mesmo Instituto, e o nosso Dr. Jorge Garcia, aqui como responsável desta iniciativa em concreto. Eu, claro, estou muito satisfeito por ajudar a viabilizar esta iniciativa que junta, digamos, o grupo que tem estado na base de um conjunto de linhas de trabalho, de investigação, e naturalmente a exposição Lusitânia e Romana Origem de Dois Povos, Lusitânia e Romana Origem de Dois Pueblos, ela tem dois títulos, um em português e outro em espanhol, e portanto é normal que nesta sessão, neste colóquio, neste Congresso, haja um contingente de investigadores portugueses e espanhóis inscritos, convidados, porque tem sido esse o espírito da nossa exposição e da nossa linha de trabalho. Eu gostaria, naturalmente, de dizer que foi muito simples organizar tudo isto. Em primeiro lugar, porque havia o interesse da parte do Instituto de História da Arte e da sua linha competente, com gente muito ativa. Eu gostaria de referir que, para além do Jorge, que nos conhecemos para esta iniciativa, do Jorge Garcia, gostaria de dizer que, naturalmente, estou muito feliz também, porque a exposição Lusitânia e Romana e deste museu tem sido um espaço de trabalho da Dra. Cátia Mourão, que aqui, no âmbito da exposição e muitos outros temas, e no âmbito de muitos outros temas, tem encontrado uma plataforma também para sair da sua Assembleia da República, do seu local de trabalho, e vir até cá para nos proporcionar muitas ações no âmbito da comunicação, do serviço educativo, no âmbito da exposição Lusitânia e Romana. Eu gostaria, naturalmente, também de dizer que estou muito feliz por ter aqui também na exposição outra das comissárias, a professora Trinidad Nogales, que está connosco desde sempre e preparamos agora a exposição em Madrid. No dia 30 de junho inauguraremos a nossa exposição em Madrid, que estará até 16 de outubro, no Museu Arqueológico Nacional, cumprindo-se um sonho que não tem origem na nossa geração. É um sonho que tem origem numa geração anterior, se calhar há duas gerações, quando o primeiro guião começou a ser redigido entre José Maria Alvarez Martínez, sempre presente, ausente hoje, mas sempre presente connosco, e Adília Alarcão. E, portanto, é um trabalho de gerações que se vão sucedendo e que permitiu culminar nesta apresentação. Portanto, em Madrid, no próximo dia 30 de junho, cumpri-se-á um sonho de apresentar a nossa exposição na antiga capital da Lusitânia, Augusta Emérita, e nas duas novas capitais de Portugal, Lisboa e de Espanha, Madrid. Neste abraço inicial, saludo também a professora Alicia Canto, nossa amiga e grande investigadora, que também tem trabalhado sobre temas deste museu. Deixarei para mais tarde umas palavras ao professor Amílio Carguerra, porque ele vai aqui fazer uma sessão que eu vou coordenar. Esta iniciativa também, gostaria de dizer neste momento inicial, que foi também muito óbvio que tinha que ser organizada no mês de junho, por causa exatamente da exposição terminar no próximo dia 12. Ou seja, faltam neste momento 10 dias úteis para ver a nossa exposição e admirar este trabalho. Claro que o catálogo vai ficar, o catálogo único da Imprensa Nacional Casa da Moeda, que vai ficar como obra de referência. Devo chamar a atenção que pela primeira vez temos um catálogo em língua portuguesa intitulado Lusitana e Romana, ou seja, incorporando e recolocando toda esta questão na sua antiga fronteira, na sua antiga denominação. Tivemos magníficos trabalhos, como os trabalhos do professor Jorge Alarcão, com o conceito de Portugal Romano, ou o domínio romano de Portugal, mas com esta exposição foi possível recolocar a questão. O que é extremamente relevante e gostaria de terminar, e antes de um aviso formal que tenho que fazer, gostaria de terminar exatamente com estas duas ideias. O que é extremamente interessante, se me permitam, porque foi possível demonstrar com esta exposição, mostrar com esta exposição, uma historiografia que tem vindo a ser construída durante os últimos anos. Tem uma grande base de trabalho no Museu Nacional de Arte Romano de Mérida, que congrega gente dos dois países, mas também olhares que vêm de fora, do Canadá, de França, de Inglaterra, e que este nosso congresso espelha muitíssimo bem, porque não temos aqui apenas a visão dos portugueses, temos aqui uma visão mista, portugueses, espanhóis e até de gente fora da Península Ibérica, concretamente de Inglaterra, assim como temos a nossa exposição. Por isso esta exposição, que conta a história de uma cidade, que conta a história de uma província, que recorre a 210 peças de grande qualidade, bens culturais de grande qualidade, de 19 museus, para contar uma história, mostra também uma nova historiografia, que tendo como plataforma o Museu Nacional de Arte Romano, soube congregar, difundir e exportar para fora da Península Ibérica, tudo aquilo que se ia fazer. Portanto, não é de estranhar que, por exemplo, a tese de doutoramento do professor Vasco Mantas sobre vias romanas esteja publicada em Mérida, ou que a tese de Pilar Reis esteja publicada em Mérida, ou que o trabalho sobre o Castelo da Lousa do professor Jorge Alarcão esteja publicado na série Estúdio Lusitano em Mérida, porque Mérida foi também sempre a casa de um conjunto de investigadores dos dois países e de fora da Península Ibérica, onde encontraram sempre esse espaço de partilha e de contaminação, se me permitem também, e de difusão. O nosso Congresso vai ter, obviamente, um ou outro detalhe que precisa de ser afinado, mas eu abusaria deste tempo inicial para ler uma pequena carta que o professor Encarnação nos escreveu, o professor Encarnação que foi hospitalizado no tempo em que estávamos a preparar este Congresso e que me pediu para dirigir uma palavra a todos. Grato pelo convite que me for endereçado, pensei em apresentar uma reflexão sobre a Pátria de Alvarelhos. Primeiro porque relacionava à arte e epigrafia, depois porque acabara de arguir a tese de Raquel Moraes, onde a Pátria era considerada exemplo acabado de interação cultural e interpretácio na epigrafia votiva. Soube, entretanto, que a professora Alicia Cante estava a ultimar aprofundado artigo sobre o mesmo tema para o arqueólogo português. A circunstância de ter sido hospitalizado no dia 11 sem previsão de evolução satisfatória a curto prazo levou-me a sugerir que a professora Cante me substituísse. Agradeço, pois, ao Dr. António Carvalho e à restante Comissão do Congresso e, de modo especial, à professora Alicia Cante a pronta disponibilidade manifestada para se obter a desejada e muito oportuna solução. Bem, haja. A terminar, uma última referência, para além dos agradecimentos. A referência tem a ver com o seguinte. Este Congresso foi pensado e foi aceito na reta final da nossa exposição. Mas, quando estivermos em Madrid, vamos voltar a ter uma das nossas mesas redondas da Lusitânia. Concretamente, a nona mesa redonda da Lusitânia. E para quê? Para invocar, naturalmente, toda esta grande linha de trabalho que tem sido feita por estas equipas que eu já referi, mas também para invocar a figura de Jean-Gerard Gorges, homem fundamental, um dos tais estrangeiros que souberam olhar para a Lusitânia, sem a fronteira entre Portugal e Espanha, o objeto de estudo para eles sempre foi o conjunto e não a parte do lado espanhol ou a parte do lado português, assim como é de Monsen, por exemplo, passou aqui há dias. Essa mesa redonda, que terá lugar no dia 29 e 30 de setembro, em Madrid, vai permitir que, nesse palco privilegiado, que é o Museu Arqueológico Nacional, este Congresso, e aqui fica já o convite, possa continuar a ter o seu efeito, porque nós vamos continuar a congregar investigadores para tratar o tema da nossa Lusitânia Romana nas suas múltiplas valências, nos seus múltiplos aspectos. Portanto, termino agradecendo mais uma vez à professora Raquel Henrique da Silva se ter associado hoje a nós, uma pessoa que tem sempre tantos a fazer e que também tem um lugar especial nesta casa, como sabe, e mais não digo, à doutora Cátia Mourão, não só por hoje, mas por tudo o que fez pela exposição, e ao meu querido amigo e colega Jorge Garcia, pelo empenho muito profundo e muito intenso que deu a desta organização. Aos meus amigos, naturalmente, um grande abraço e desejo, naturalmente, que passem aqui dois dias muito agradáveis. Amanhã, não percam a visita que vamos ter à exposição guiada por Trinidad Nogales, outra das comissárias, porque nós temos feito esta tentativa de que cada um dos autores do nosso catálogo e dos comissários proporciona a cada um interessado, a cada um de nós, uma visita especial à Lusitânia romana com o seu olhar. Portanto, a visita de Amílcar Guerra não foi e não vai ser não foi e agora não vai ser certamente idêntica à visita de Trinidad Nogales. E isso é um fator que acrescenta às leituras que se pode ter da exposição. Muito obrigado a todos e passaria, naturalmente, a palavra ao Jorge Garcia. Obrigado. Muito obrigado, senhor diretor. Muito obrigado, muitas gracias. Vou falar em espanhol para dar a bienvenida ao público espanhol e por respeito à língua portuguesa, que tanto não me merece. Muito obrigado, senhor diretor do Museu Don Antonio, senhora diretor do Instituto de Historia do Arte, Cátia Morado, doctora. Muito obrigado a todos vocês por sua presença. Eu simplesmente queria dar as palavras de agradecimento próprias que merecem por o tempo, o empenho e o trabalho que estão dedicados a estar aqui. O nosso objetivo era criar um espaço de investigación, de intercambio de ideas, de intercambio de trabalhos futuros em torno a Lusitania romana, aprovechando a finalização da exposição, creo que era o momento adequado para sembrar algo entre todos e recolher e que o trabalho que estes dias aqui se faca tenha no futuro uma repercussão e seja o começo de algo. Por tanto, temos intentado que o programa seja o mais variado possível, há historiadores, arqueólogos, historiadores do arte, especialistas em epigrafia, por tanto, estamos muito orgulhosos do programa que temos conseguido fazer e isso é graças a vocês, a vosso empeño e as ganas de participar com nós, por tanto, esperamos que seja um êxito e que saquemos entre todos boas conclusões e que seja o início de algo que podamos seguir trabalhando no futuro. Também queria agradecer a Sara Doguei da Faculdade de Letras a sua ajuda continua a a organização e espero que estén todos a gosto estes dias, que pasen, que disfrutemos do maravilloso contexto do museo de Lisboa e agradecer simplesmente de novo o apoio ao museu, ao instituto e a todos por seu constante apoio neste evento. Muito obrigada. Olá, bom dia. Obrigada por terem vindo. Eu queria agradecer em primeiro lugar ao doutor António Carvalho, diretor do Museu Nacional da Arqueologia não apenas por este enquadramento mas, sobretudo, por toda a política cultural que ele tem desenvolvido de uma forma absolutamente notável neste museu. Ele consegue não se circunscrever à casa e espraia, de facto, a instituição ao nível internacional e esta internacionalização não será uma novidade absoluta nesta instituição mas, sem dúvida alguma, eu arriscaria dizer que nunca tinha sido levada às consequências que neste momento nós estamos a ter e nem suspeitamos até onde é que ele possa levá-las porque, de facto, é uma pessoa insondável ao nível das suas capacidades e, de facto, o professor Fernando Rosas há cerca de duas semanas na Assembleia da República a fazer a apresentação de um livro que decorreu de um ciclo de conferências em torno da figura dos deleitos às conselhos referiu a capacidade extraordinária que o doutor António Carvalho tem para o desenvolvimento e a promoção da cultura ele, no fundo, está agora finalmente a ter a possibilidade de nos dar a conhecer aquilo que nós já suspeitávamos parcialmente quando ele desenvolveu um trabalho também meritório na Câmara de Cascais. Portanto, isto é um contínuo e eu não imagino onde é que possamos ir parar pelas mãos dele. Portanto, em primeiro lugar eu tenho que lhe agradecer a abertura desta casa a todos nós. Acho também que nenhuma exposição aqui neste museu teve a transmissão da ideia de identidade e de identificação não só do visitante mas também de todos os investigadores. Ou seja, os investigadores não estão necessariamente associados a esta casa que aliás tem também um núcleo de investigação e faz a promoção do dia do investigador mas nem todos os investigadores que foram aqui chamados pertencem a esse núcleo. Portanto, isto é um fenómeno extraordinariamente abrangente e portanto ele abriu-nos a casa e todos temos um sentimento de pertença à casa e às exposições que neste momento ainda cá estão. outra palavra também que não posso deixar de dirigir é à professora Raquel Henrique da Silva como diretora do Instituto de História de Arte que também tem tido um papel absolutamente fundamental não só na internacionalização e isso enfim é uma política muito alargada ao nível europeu mundial até diria mas também ao nível das relações institucionais entre uma instituição de ensino superior e uma instituição museológica isto também tem a ver um pouco com o percurso um pouco ou totalmente com o percurso que ela própria teve como diretora do antigo Instituto Português de Museus portanto está perfeitamente sensibilizada mas é preciso ter visão não basta nós passarmos pelas instituições termos o nosso papel num determinado momento e num determinado lugar temos de facto que ter isso na nossa pele e ela sem dúvida alguma que o tem como ninguém outra palavra também para o professor Jorge Tomás Garcia que no âmbito da sua investigação de pós-doutoramento que está assediado no Instituto de História da Arte da Universidade Nova de Lisboa desenvolveu este e está ainda a desenvolver outros projetos portanto este congresso sem dúvida alguma que resulta de um grande empenho dele portanto tenho que de facto lhe agradecer super relativamente é óbvio que este evento que se espera não termina aqui como até já foi referido pelo doutor António Carvalho é perfeitamente integrado na política da própria enfim não é uma linha de investigação mas é um grupo de investigação em História da Arte da Antiguidade que na sua designação é Espanha portanto Horizontes Artísticos da Espanha vai um pouco mais além desta área geográfica da Lusitânia até porque o atual território português também abrangia uma parte da Galécia portanto enfim temos que entender a província como algo mais alargado portanto tem toda a pertinência um congresso sair também de um grupo de investigação destes agradeço igualmente à Sara dos Raios e sobretudo a vossa presença que nós não estaríamos aqui a fazer nada se não estivessem cá muito obrigada Sim então muito bom dia a todos eu vou ser breve estou entre amigos por isso aceitei o desempenho do cargo de diretora do Instituto Português de Museus até vai terminar no final deste ano não porque eu me demito ou que me demitam mas porque os nossos estatutos que por acaso foram feitos por mim não prevêem a renovação dos mandatos para além de uma vez eu acho que as pessoas não se devem identificar com os cargos e portanto eu estou aqui como diretora do Instituto mas sobretudo como amiga dos museus e muito amiga do António Carvalho e da Cátia e também já posso dizer amiga do Jorge porque me bastou como sou velha falar uma vez com ele para ver a qualidade a sua qualidade intelectual e o seu empenho pessoal e aquilo que vou dizer é eu não sou especialista de história da arte da antiguidade sou especialista vagamente nos neos nos períodos negros nos períodos maus da história da arte do ponto de vista clássico portanto acho já havia ali em baixo eu ainda não tinha visto a exposição confesso peças belíssimas mas não vou falar daquilo que não sei mas que gosto imenso e vou falar de política e como estou aqui como diretor do instituto começo por aí neste momento a Cátia sabe isso bem e outros colegas também nós batemos-nos por um desígnio que não queremos falhar mas que estamos sempre a ameaçar falhar é manter na minha faculdade da Universidade Nova de Lisboa os estudos em História de Arte da Antiguidade nós temos ótimos alunos quer dizer de 50 há de 5 bons mas sempre foi assim na minha opinião nunca foi diferente mas os nossos bons alunos os tais 5 que ficam dos 50 vão cada vez mais quase todos 99,9 estudar História de Arte Contemporânea que é um bocado um contrassenso como qualquer historiador sabe nós este ano como a Cátia sabe na faculdade não estou a falar no Instituto não conseguimos abrir sequer o mestrado e já tínhamos agregado o mestrado da Antiguidade e Medieval zero alunos no segundo semestre falo também porque sou coordenadora do meu departamento lá de cima como nós dizemos da direção dizem nem penses nisso vamos fechar Antiguidade e eu digo deixem-me reformar pelo menos e depois então fechem ou seja vocês trabalham numa área absolutamente minoritária nos estudos de História de Arte pelo menos em Portugal o que é um mérito com certeza porque nunca é preciso muita gente para estudar estas coisas é preciso é gente boa de qualidade científica mas nós hoje somos julgados pela quantidade e se não preenchemos os números de alunos estipulados não podemos funcionar e portanto é uma guerra permanente em que vivemos ainda por cima não é depois há não as heranças das fronteiras antigas nem das atuais mas a coisa idiota que são desculpem as fronteiras entre Faculdade de Letras Faculdade de Ciências Sociais e Humanas Coimbra Porto quer dizer há 1, 2, 3 pessoas em cada um destes núcleos e que falam pouco entre si eu sou uma otimista sempre fui sou por temperamento e por convicção e portanto acho que vale a pena lutar e quando a Cátia que tem uma carreira de investigadora um bocado sui generis porque tem uma profissão que lhe exige muito que não tem nada a ver com a sua área de investigação sendo que tudo tem a ver com tudo e com certeza que há de recolher bons exemplos pelo menos para aturar aquilo que aturas na Assembleia da República recolher bons exemplos da leitura dos antigos a Cátia coordena este grupo de investigação que é muito dinâmico que tem gente boa que tem atividades interessantes mas eu achei que alguma coisa estava a nascer de novo quando a Cátia me disse o ano passado que tínhamos ganho a gente joga assim uma bolsa FCT de pós-doutoramento em antiguidade não há memória não há memória Jorge és um caso único e ainda por cima de um colega espanhol acho que são sinais não fazem o tal número portanto isso não fazem mas são sinais absolutamente relevantes e o desafio que vocês têm a Cátia e o Jorge é multiplicarem se salvo seja ou seja multiplicarem as iniciativas fazerem articulações e aí o museu é absolutamente fundamental o museu é absolutamente fundamental esta articulação que dá à investigação uma visibilidade diferente é de facto um nexo absolutamente essencial para que os estudos quer dizer os estudos desta área tão extraordinária que é a base da nossa uma das bases fundamentais obviamente não é a única mas é uma base fundamental dos valores da nossa cultura não seja posta de lado porque não preenche o número de alunos nem obviamente não é bem número de alunos é valores de propinas mas é assim que nós somos hoje julgados portanto é um repto que eu faço aos meus colegas do Instituto de Estouar de Arte o outro vertente da minha comunicação política é o Museu Nacional de Arqueologia Estava aqui a proibir o António de quem sou amiga há muitos anos e posso proibir porque já o conheço há muitos anos e sou muito mais velha de citar cargos do passado eu odeio essas coisas antiga diretora do Instituto dos Museus mas quando é para falar de fracassos não me importa de falar e eu tive imensos fracassos naqueles anos terríveis terríveis para mim porque a administração pública portuguesa é uma coisa ingerível não é verdade e um dos maiores fracassos foi este museu nós tínhamos é extraordinário pensar nisso tínhamos no final dos anos 90 financiamento europeu para fazer uma obra de ampliação e modernização deste museu tínhamos projeto de arquitetura concluído e tínhamos financiamento tivemos aliás financiamento em dois quadros comunitários sucessivos o Instituto Português o Instituto do Património Arquitetónico e Arqueológico da altura decidiu chumbar o projeto por pôr em risco o monumento não tinha razão quer dizer eu sou historiadora dotámonos de quer dizer é evidente o o NEC o Laboratório Nacional de Engenharia Civil quando era para nós dava-nos um parecer favorável a nós quando era para a IPPC dava um parecer favorável ao IPPC e eu mostrei aos vários ministros dos dois pareceres e dizem não não vale a pena também diziam que os Jerónimos que ia quando se construiu o CCB etc portanto numas guerras sem sentido mas eu acho que as responsabilidades devem ser assumidas por quem teve a responsabilidade de chumbar um projeto financiado da maior qualidade e para o qual nós neste neste momento é evidente que o dinheiro é a coisa mais volátil que existe e se eles disserem que há dinheiro há dinheiro a gente nunca sabe como porque nos estão sempre a dizer que não há dinheiro mas depois há dinheiro sobretudo para pagar bancos falidos portanto deveria haver dinheiro para fazer a obra deste museu que é absolutamente fundamental eu só espero António com a tua força e energia e empenho sejas bem sucedido aquilo que nós temos que nos empenhar todos e a equipe do museu dirigida pelo António está muito empenhado e eu acho que esta exposição agora em Madrid espero que sirva isto os nossos colegas espanhóis não percebem estas coisas da pequena política para que não se fale em Portugal apenas do Museu Nacional da Arte Antiga não é? se me permites vou tentar dar uma ajuda para que haja esse destaque e para que este museu possa efetivamente ter meios porque os meios aqui é evidente pode-se fazer muito com poucos meios e vocês estão a fazer muito com poucos meios mas evidentemente há aqui devido aos condicionalismos absolutos deste edifício a esta história estranhíssima que por aqui ecoa há decisões que são do âmbito político que tinham que ser tanto tomadas e se o António conseguir que qualquer ministro primeiro ministro presidente da república de preferência se eles todos todos juntos considerem que é a vez do Museu Nacional de Arqueologia eu acho que isso ainda acredito que isso possa acontecer e acho que eventos como esses contribuem certamente para isso portanto bem hajam parabéns a toda a gente e muito obrigada para a vossa dedicação Palavras destas que nos animam que nos animam porque claro não nos sentimos sozinhos e isso é muito importante permita-me que diga naturalmente deixei isso para o Jorge que agradeceu a equipa naturalmente quando se trabalha com equipas reduzidas é certo mas que ainda assim há suplemento de alma motivação etc e este museu tem também a sorte de poder manter um ciclo em que trabalha com o antigo diretor e com o atual diretor o que é extremamente relevante e eu nunca me canso de enfatizar porque isso acrescenta força pode força técnica também que é muito importante pode ser que com nós que todos os tefórios de dentro esse tal espaço partilhado que a Cátia falava pode ser que seja um momento de afirmação e que seja a vez do Museu Nacional de Arqueologia há uma dívida para que o Museu Nacional de Arqueologia julgo que eu posso dizer até do ponto de vista pessoal eu julgo que há uma dívida para que o Museu Nacional de Arqueologia que não teve no ciclo de ouro dos museus das grandes obras dos museus que aliás dirigiu a sua vez e portanto pode ser que essa vez surja claro que é com Mérida claro que é com a Faculdade de Letras claro que é com a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas claro que é com a FCT em que somos um museu que lidera o número de bolseiros de doutoramento e pós-doutoramento acolhidos numa instituição e portanto pode ser que seja pode ser que seja nesse quadro que se venha a fazer eu estou crente estou crente que é possível se fracassarmos cá estaremos para assumir para assumir o fracasso muito bem vamos então começar e eu naturalmente agradeço desde já também a equipa do Museu Nacional de Arqueologia que vai cobrir toda esta sessão a Carla Barroso que nos está a acompanhar e ao Carlos Diniz que estão aqui a movimentar os meios técnicos todos para que possamos ter registro fílmico do que hoje se passa aqui para que não se percam muito o que vamos fazer vou pedir à mesa que passe para ali convido a assistir a oração de sapiência que o nosso professor Amílio Garguerra vai fazer e que eu vou receber nesta mesa muito obrigado